Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos Tois. Trago com vocês aí mais uma aula do ETE PE 2020. Mais uma aula de matemática aí das questões que caíram na prova de novembro. Estou colocando para vocês aí, para quem vai fazer a prova agora de janeiro, tá? Que os novos cursos que foram abertos, novos polos. Foram dois polos aí. Um Recife e outro Abril Lima, se eu não me engano. Foi assim, tá? Estou colocando para vocês aí mais duas questões, tá? Não esquece de se inscrever no canal, tá? Para estar recebendo notificações de vídeos como esses. E também está deixando o like também, que é muito importante para o canal, tá? Compartilha com os amigos de vocês. E também deixa um comentário, tá? Para as pessoas saberem se estão gostando ou não dos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Uma lesma anda 25 centímetros em uma hora. Quantos metros percorrerá em dois dias? Então, em primeiro lugar aqui, ó. Ele pede na questão aqui, ó. O centímetro, tá? E aqui ele pede aqui a hora. Não é isso? O centímetro e a hora. Depois ele quer em dias. Então vamos montar aqui a questão aqui, ó. A questão da Deusa é o seguinte. Então vamos lá. Em primeiro lugar aqui na questão, ele fala aqui 25 centímetros. Deixa eu organizar isso aqui. Corriga. 25 centímetros. Equivale a uma hora. Uma hora. Beleza. Só quero que eu saiba em dois dias. Eu sei que um dia equivale a 24 horas. Em dois dias, 48 horas. Então, 48 horas vai ser igual a quanto? A x. Aqui eu posso trabalhar, ó. Meio para os extremos, tá? Trabalho isso com isso, isso por isso. Então, x vezes 1 vai dar x. 25 vezes 48. Então, 25 vezes 48. Multiplicando aqui. 8 vezes 5 vai dar 40. Vai 4. 2 vezes 8, 16. Com 4, 20. 4 vezes 5 vai dar 20. Vai 2. 4 vezes 2, 18. Com 2, 10. Então, aqui ele vai ser... 1,5 e 200 centímetros. Só que a resposta não é essa. Ele quer, ó. Em metros. Aquela tabelazinha que a gente aprendeu já, ó. Em metro. Decímetro. Centímetros. Se ele tá aqui, ele quer chegar aqui. Ele tá aqui. Ele quer chegar aqui, ele vai dar quantas casas? 2. Então, ele vai voltar. Então, 1, 2. Então, a resposta vai ser 12 metros. Então, essa aqui vai ser a minha resposta aí. Pra vocês. Beleza? Trabalho meio para os extremos. Faz a transformação aqui de horas. Uma hora tem 24 horas. Um dia tem 24 horas. Então, 2 dias são 48. Multiplicando meio para os extremos. Encontrou 1.200 centímetros. Que ele tá aqui em centímetros. Só que ele quer em metros. Então, como você sabe aquela tabela. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só que como ele tá em centímetro, ele vai voltar para metro. Ele vai dar quantas casas? 1, 2. Então, se ele tá aqui. Então, vai ser 1, 2. Então, ficou quanto? 12. Como resposta na questão. Tá bom? A questão meio básica aí de regra de 3. Então, vamos lá para a próxima questão. Então, a próxima questão aqui, ela diz o seguinte. Gasolina subiu. Novo reajuste. A gasolina aumentou de 2,40 para 2,70. O aumento percentual foi de quanto? Então, ele quer uma porcentagem aí. Então, tá gostando? Deixa o like aí, tá pessoal? Então, vamos lá. Essa questão é bem básica também. Você sabe que de 2,40 para 2,70, a diferença é aqui de quanto? De 30 centavos. Então, essa é a diferença. Ele quer saber exatamente essa diferença aqui, que é o aumento. Tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que 2,40 equivale a 100%. Ele quer saber o 30. 0,30 equivale a quanto? X. Aí, tem um truque básico aqui, ó. Depois tem duas casas aqui. Depois da vírgula, tem duas casas. Depois da vírgula, tem duas casas. Então, eu posso multiplicar isso aqui por duas casas. Lembra quanto? Dois zeros. Lembra de 100. Se eu multiplicar isso aqui por 100, vai ficar 240. Se eu multiplicar isso aqui por 100, a vírgula vem para cá, vai ficar 30. É isso? Então, fica mais fácil. Então, isso aqui vai ser 100%, porque vai ser uma proporção igual. E isso aqui vai ser quem? Fiz. Vem dos extremos. Então, ficou 240x igual a 30 vezes 100, só para dois zeros. Certo? Vou soltar a linha aqui. Pronto. Se eu pegar aqui agora, deixo o X sozinho, vai ser igual a 3.000 dividido por 240. Vou contestar aqui, ó. Para diminuir o cálculo para mim. Então, fica X igual a 300 dividido por 24. 30 tem quantas vezes 24? Tem um só. 1 vezes 24 é 24, para 30 sobram 6. Desce o zero. 60 tem quantas vezes 24? Tem 2. 2 vezes 24 vai dar 48. Para 60 sobram 12. Não tem mais ninguém para descer. Boto um zero e coloco o que aqui? Vírgula. 120 tem quantas vezes 24? Tem 5. 5 vezes 4, 24 dá 120. Para 120 vai dar zero. Qual vai ser a minha resposta? A minha resposta aqui vai ser 12,5%. Então, isso aqui, para mim, é a minha solução que eu estou procurando. Certo? Mais uma vez, eu peguei o valor que eu tinha e o valor atual. Um menos o outro, deu 30. Então, daqui para cá, ó. Deu 30. 30 centavos. É o que eu estou querendo. Então, 2,40 é igual a 100%. 30 centavos é igual a X. Como isso aqui são proporcionais por quem tem duas casas decimais, eu multiplico por 100, multiplico por 100. Para tirar a vírgula. 2,40 é 30. Pode fazer isso, tá? Aqui vai ter que ir mais fácil. 2,40 é igual a 100%. 30 é X. Então, 2,40 é X. Multiplicou o meu para o extremo, né? Esse por esse, esse por esse. Foi isso. Contei o zero com zero para facilitar o cálculo aqui da questão. Certo? E aí, é... Deixa eu apagar isso aqui. Aqui não, estava aqui. Pronto. É 300 dividido por 24 vai dar 12,5. E esse 12,5 equivale a 12,5%. Certo? Então, é a questão bem básica de vocês também de porcentagem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no final do vídeo, tá? Deixa o comentário também para as pessoas saberem se estão gostando ou não dessa videoaula. Tá bom? E fui. Fui.